Pessoal, namastê, muita paz a todos, muita luz. É com alegria que nós estamos iniciando esse nosso terceiro módulo de nosso curso sobre por que os extraterrestres só contatam pessoas simples, humildes. E hoje nós vamos falar sobre uma questão bastante polêmica que vai furar um pouco esse bloqueio dessa história de autoridade tendo contato com o extraterrestre. Existe uma história de que o Papa João XXIII, preste atenção, em 1961, quando ele estava em Kestel Gandolfo, que é uma casa de campo dele, que ele ficava lá, nos jardins dessa casa desce uma nave pousa uma nave extraterrestre, não muito grande, uma nave pequena, e desce os ETs humanos, daqueles olhos bonitos, altos, olhos azuis, o mesmo ET que contatava, na década de 50, que era o contato do George Adamski. E, então, esse caso foi confirmado, depois, muito mais tarde, em 1985, por jornalistas e pelo jornal inglês de Sun, que entrevistou um dos assessores do Papa, que naquela época estava junto com ele, e que presenciou o fato de ele ter contatado. Só o Papa foi lá, os ETs desceram da nave, o Papa foi lá e ele ficou conversando com o Papa durante um tempo, esses seres. Depois eles voltaram, entraram na nave e subiram e foram embora. É óbvio que, esse tempo atrás, o Vaticano prometeu abrir os seus arquivos sobre extraterrestre. Quantos e quantos casos, quanta literatura antiga, quanto material não existe em função disso. Mas é óbvio que os casos, a igreja, os casos mais secretos, não são revelados, não são abertos. Igual no Brasil, que o Brasil, a Força Aérea diz que abriu o arquivo, mas aquilo que a gente queria, os casos que a gente queria investigar nos arquivos, não tem, não está à nossa disposição. Aqui no Brasil, o caso chupa-chupa, não está à nossa disposição. Eles abriam um caso simples, coisa que todo mundo já sabe. Mas não casos que só a Força Aérea investigou, só material de primeira linha que ele tem lá, sobre o fato, não abrem, não abrem mesmo, não tem essa abertura. Bom, o caso mais intrigante do contato do Vaticano com os extraterrestres acontece mais tarde, em 1963, por causa de um contatado americano muito famoso na época, chamado George Adamski. George Adamski, em 1952, teve um contato bastante profundo com os extraterrestres. E, eu já falei em outras palestras minhas, que esse cara era o laranja dos americanos. Por exemplo, nunca o extraterrestre estava diretamente em contato com as autoridades. Diretamente em contato. Então, os extraterrestres faziam o quê? Eles pegavam essas pessoas mais simples e humildes, contatavam ela, e faziam essas pessoas ser o porta-voz de levar mensagens extraterrestres até as autoridades políticas nos Estados Unidos. Tá ok? Então, deixa eu deixar bem claro para vocês aqui na lousa essa questão. Então, nós temos na década de 50, o famoso contatado americano George Adamski, descendente de polonês, se não me engano. Esse cara, ele tinha um... A história do Adamski é muito interessante, porque ele vai ser o laranja para entrar em contato com as autoridades. E ele vai entrar em contato com o Papa. De uma forma, assim, inimaginável. E isso foi comprovado, essa visita dele com o Papa foi comprovada depois, viu? A própria... Muito tempo depois, os caras entraram em contato, os jornalistas entraram em contato, e os caras afirmaram que ele entrou em contato com o Papa, recebeu ele, mas não falaram sobre o assunto que foi discutido. Agora, o que um contatado vai falar com o Papa no CDT? E levar... Ele levou um pacote para o Papa. Ele levou um pacote para o Papa, com certeza deu para ele. Eu vou explicar a história. Então, na década de 50, existia nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos conversando, existia uma região nos Estados Unidos, na Califórnia, chamado Monte Palomar. aqui em cima, no topo de Monte Palomar, existia um centro astronômico, o maior centro astronômico do mundo, na época. O maior centro astronômico do mundo. Ele abrigava uma rede de telescópios, não era só um, não, tinha um monte de telescópios lá em cima. E eles tinham o maior telescópio do mundo já inaugurado naquela época. Eles tinham o famoso Big Eye, que eles chamavam, que é um telescópio de 5 metros de diâmetro de espelho. O diretor desse observatório aí, na época, era o famoso Hubble, o Edwin P. Hubble, o grande astrônomo americano que desenvolveu a teoria sobre a fuga das galáxias. Determinando, comprovando a teoria prática do Big Bang. Muito bem. Então, aqui embaixo, alguns quilômetros de lá, tinha um restaurante, tinha um restaurante que muitas pessoas vinham comer, tal, chamado Palomar Gardens. O dono desse restaurante era George Adamski. Uma pessoa simples, humilde, sem muitos conhecimentos, e gostava de astronomia, mas não era formado, não era nada. Ele era totalmente amador. Gostava de pegar o telescópio dele e vinha aqui nas planícies e ficava observando as estrelas, levava os amigos, tal. E, na década de 50, então, tá, a onda desses voadores que apareceu nos Estados Unidos no mundo foi aquela onda gigantesca. Quantas vezes os caras vinham comer aqui e o Adamski falava assim, pô, vocês não viram um monte de descovador voando aqui, luzes estranhas? E os astrônomos davam aquela risada. Pois então, veja só a utopia que nós vamos conversar aqui. Um belo dia, George Adamski estava sozinho com seu telescópio no céu, observando quando uma luz fez movimentos muito estranhos na sua redor e uma nave pousa a praticamente uns 50 metros de distância dele. Dessa nave sai um cara alto, loiro, bonito, macacão prateado, chega lá, levanta a mão, paz, e tem um contato com o George Adamski. Ok? E esse contato foi se repetindo por muitas e muitas vezes ao longo da vida do Adamski depois. O Adamski foi viajar nesse disco os voadores várias vezes com os ETs. E ele fica mundialmente conhecido, esse George Adamski, porque ele publica sua história em um livro chamado Inside of Spaceship, ou seja, dentro da espaçonave. Onde ele relata todo o contato que ele teve com esses seres e a viagem que ele fez com esses seres. está bom? Então ele ficou mundialmente famoso. Jornais, revistas, foi best-seller nos Estados Unidos seu livro. Best-seller significa vender mais de um milhão de cópias. extraterrestres. a minha pergunta é por que os extraterrestres escolheram o George Adamski, dono de um restaurante que não tinha nada a ver com a história e não escolheu nenhum dos grandes cientistas astrônomos que ficavam ali do lado, ali perto, para fazer esse contato. Essa é a minha pergunta que eu faço para vocês. esse foi um fato muito marcante nos Estados Unidos. Na época, nenhum daqueles astônomos acreditavam nessa história. Eles estavam muito ocupados olhando galáxias distantes e não enxergando o que estava à volta dele. Esse é o mal dos cientistas. Eles procuram tudo lá fora e não ver o que está diante do seu nariz. Então, o George Adamski, ele recebeu uma missão dos extraterrestres. Os extraterrestres, nesta época, eu quero que vocês entendam, eles eram muito parecidos conosco, os ETs, muito parecidos conosco. E muitas vezes eles vestiam roupas com a nossa e se infiltravam na nossa multidão. e várias vezes esses extraterrestres foram à casa de Adamski. Tocava campainha lá, passava a tarde tocando ideia e conversando com o Adamski. E ninguém fora daquele círculo do Adam sabia, se confiava quem eram aqueles seres que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali. Eles eram humanos perfeitos, muito parecidos. E é verdade, eu conheço uma raça que eles não são tão altos. O problema do ET, meu amigo que está sempre perto de mim, que ele tem dois metros e meio de altura. O mais baixinho da turma dele tem dois metros e dez. É o anão. Eu até chamo ele de anão. Ô anão! Ele tem dois metros e dez, os outros tem dois e cinquenta. Ô baixinho chegou. Ele é chamado de baixinho na turma dele. mas eu conheço uma raça bem humanos, bonitos também, tal, que tem um metro e noventa, um metro e oitenta e cinco, tá? São tão... Esses, então, passam com o desfaz, fazem uma maquiagenzinha, passam numa boa mistura entre nós. E eles faziam muito isso, viu? Fizeram muito isso aqui. Inclusive, aqui no Brasil, você não estava, você se palestra na plateia. de ufologia. Bom, aí, a história é a seguinte. George Adams recebeu uma missão dos extraterrestres porque a única intenção nessa época dos ETs era, presta atenção, impedir um holocausto nuclear na década de 60. A Guerra Fria era muito intensa. O desenvolvimento de armas nucleares era muito intenso. e também, o planeta Terra corria o risco de ir à extinção pelo número de bombas. Na década de 60, nós tínhamos um arsenal nuclear capaz de destruir a Terra mais de cem vezes. Mais de cem vezes se tudo fosse jogado. Ok? Então, a Guerra Fria era uma situação muito perigosa, muito perigosa. e em 62, não sei se vocês sabem, lembra daquela famosa crise dos mísseis de Cuba, que praticamente, por um triz, o planeta Terra não entrou em guerra nuclear. Por exemplo, você tem uma ideia, os Estados Unidos tem um sistema de alerta que se chama cinco níveis. Cinco níveis. é assim, é nível cinco, nível quatro, nível de alerta, nível três, nível dois, nível um é a guerra. Nível um, a guerra já foi disparada. Os Estados Unidos chegaram nessa época em nível dois. Nível dois significa o seguinte, todos os mísseis nos cílios americanos foram colocados para fora para a ponta de ser disparados. Todos os bombardeios carregando bombas atômicas levantaram o voo na fronteira com a Europa e todos os submarinos já estavam com a chave virada pronta para atacar os russos. Você sabia disso? Todos os códigos digitados, tudo pronto, só faltava o último código. Eles estavam em DEF com dois. DEF com dois é alerta máximo. É um minuto antes da guerra. Então a gente correu um risco assim tremendo. Então por isso que em 63 vai acontecer essas coisas que nós vamos conversar aqui. Então, o Adames que fazia o seguinte, o planeta Terra estava então sob intervenção extraterrestre. Os extraterrestres interviram diante dos governos através desses laranjas. Mas todo o governo mundial sabia da presença ET, do poderio tecnológico. Fizeram de nossas armas gato e sapato o tempo todo. Eles faziam isso. Provando a sua superioridade científica e tecnológica. Os militares sabiam disso, os cientistas também. Uma classe de cientistas, não esse pessoal que estava lá no Monte Palomar. E uma classe de militares que a gente sabe do projeto Blue Book, tudo aquilo, a coisa que era tudo altamente secreta, esses estudos. bom, então, foi dado a Damsky pelos ETs a missão de fazer o intermediação entre os ETs e o governo americano. Conta alguns especialistas, se estudavam a Damsky, que a Damsky recebeu do governo americano um crachá que nenhum americano no país tinha. era um crachá que dava direito de ele entrar em qualquer área do Pentágono sem ser anunciado e falar com a maior autoridade do Pentágono. E também dava autorização dele interromper qualquer reunião do presidente dos Estados Unidos porque ele trazia mensagem dos ETs ao governo americano. Ok? Então, um mero dia, não vou alongar muito a história, George Adame, recebe um contato dos seus amigos extraterrestres lhe dando um pacote. Um pacote especial que ele deveria entregar esse pacote para o Papa João XXIII. E isso foi em 31 de maio de 1963. O Papa morre em junho de 63. três meses antes da morte do Papa. O Papa estava no leito de morte com câncer terminal de estômago. Muito mal. E ele vai com os amigos com esse pacote no Vaticano. O Papa não recebia ninguém. Era aquela coisa como é que o Papa vai receber um contatado ufológico né? Cara conhecido no mundo inteiro certo? Diz que com esse pacote os ETs pediram para que ele levasse esse pacote direto para o Papa. Sem ele abrir o pacote ele não sabia o que tinha dentro do pacote. Então como? Aí chegando no Vaticano ele viu um bispo um cara um padre assim lá fora lá na praça então o cara abraçou ele esse padre abraçou que prazer você tem vem comigo e levou ele para um portão lateral e uma hora depois ele retorna lá de dentro e ele conta o seguinte que assim que ele chega diante do Papa o Papa estava deitado se levanta da cama e fala assim para mim nossa há anos há anos que eu estou esperando isso e ele chega entrega aquele pacote para o Papa o Papa diz que se levanta diz que ele se sente com o Papa está até bem toma um chá com o Papa e o Papa dá um broche para ele uma coisa de ouro com a foto do João XXIII um broche um negócio lá que ele só dava para grandes autoridades que visitavam o Papa não lembro se é um anel se é um broche uns falam um broche outros falam um anel eu já vi várias reportagens descontando a ideia naquele vídeo que a gente assistiu eu lembro do jornalista inglês que levou ele para a Europa ele falou que era um anel eu já vi uma reportagem dizendo que era um broche agora até onde eu já não sei depois a gente pesquisa melhor para saber quem está com a razão mas o importante é que ele teve com o Papa agora eu pergunto se a dama esquerda teve com o Papa assim de uma forma inesperada sem marcar sem nada como que ele foi recebido e aquele pacote os ETs pediu para entregar para o Papa o que tinha dentro do pacote então essa é a maior demonstração até hoje que nós conhecemos de uma autoridade neste planeta recebendo um contato direto dos ETs e material extraterrestre em suas mãos bom em 1985 jornal os ingleses começaram a fazer pesquisas sobre isso os ufólogos começaram a pesquisar e pediram para a assessoria do Vaticano confirmar ou não essa história e qual o assunto que foi tratado com João XXIII por incrível que pareça a assessoria do Vaticano confirmou a reunião do George Adams com o Papa porém não revelou o assunto que foi discutido entre os dois disse que isso era um assunto secreto que não podia ser revelado mas todo mundo está sabendo o George Adams que é um contatado um ufólogo que ele foi falar com o Papa foi falar de ufologia de contato e por que o Papa recebeu se não recebia ninguém o Papa estava praticamente morrendo então eu vou contar a história dos bastidores que ninguém sabe essa história eu vou contar porque eu tenho contato com os meus amigos e eu tenho as fontes minhas na época o mundo corria muito perigo de um holocausto nuclear o Papa foi uma das únicas autoridades contatada pelos extraterrestres para intervir junto aos governos no mundo para fazer uma frente e uma pressão para o não uso de armas nucleares em nosso planeta caso contrário se nós usássemos as armas nucleares numa guerra começássemos a usar os extraterrestres iam provocar uma intervenção total em nosso planeta e isso iria romper com todos os protocolos já existentes em nossa civilização e nenhuma autoridade mandaria mais nesse mundo vocês estão entendendo? porque aí até aí os ETs iam descer com tudo mesmo e ia botar todo mundo na cadeia pegar todas essas autoridades todos esses bandidos assassinos ladão tudo na cadeia certo? eles não iam mais governar o mundo em hipótese alguma porque eles iriam destruir o mundo então a partir daquela data quem mandaria nesse planeta não seria mais nós humanos que estamos aqui seriam os ETs então tá? e por isso talvez por essa intervenção e todos esses né material toda essa essa nuance clara da presença extraterrestre e da imposição extraterrestre que nós chamamos de uma intervenção direta nos governos para não provocar um holocausto nuclear né foi o motivo fundamental pelo qual os ETs fizeram toda uma grande onda de aparição na década de 50 60 70 e depois diminuindo na década de 80 pra frente vai lá bom uma outra coisa interessante também na época existia por todo o planeta uma grande onda todas as autoridades dentro da ONU tinham feito um pacto secreto por baixo do pano de jamais revelar qualquer material qualquer afirmação sobre a realidade dos seres extraterrestres e o Vaticano teve que assinar esse tratado também por baixo do pano o Vaticano provou o pano porque foi secreto foi uma reunião secreta da ONU uma reunião secreta reunindo as grandes autoridades nessa reunião foi que o Papa apresentou todo esse material que ele tinha dos ETs falou os ETs estão em contato eles são reais eles existem e se nós partirmos pra esse processo nós vamos os ETs vão entrar com tudo vai acabar liberdade todo mundo então é melhor vocês ficarem na sua vamos controlar essas armas e essa reunião foi secreta e essa discussão foi secreta então nem o Papa podia estar revelando que ele sofreu uma intervenção extraterrestre e nem qualquer autoridade no planeta poderia revelar ao mundo que os ETs deram esse ultimato geral pra todo o planeta terra tá vocês estão entendendo ou não? por isso que o Papa até hoje não revelou nada é tudo secreto mas isso não tem não é coisa do E.T. o E.T. nunca mandou fechar nada isso é um resultado de uma reunião secreta na ONU reunindo as grandes potências nucleares da época responsáveis pelo holocausto nuclear que estava sob pressão dos E.T.s e todos esses governos sabiam da existência real dos E.T.s eles não tinham mais dúvida nenhuma portanto eu posso afirmar com você que todos os governos ficaram com aquilo na mão morrendo de medo de uma intervenção extraterrestre por isso até hoje até hoje essa guerra nuclear não aconteceu e ela não vai acontecer tá os E.T.s já enfiaram o dedo na cara dos caras eles não vão eles podem brincar com arma fazer foguete mas não vai lançar um foguete sequer né só que os E.T.s foram até aí isso que eu falei para vocês os E.T.s não entraram eles metendo na cara e o que o Papa teve na mão o que que tinha naquele pacote que o Adamos que levou para o Papa que é um material direto dos extraterrestres para o Papa e é uma tecnologia extraterrestre que não deixa dúvida nenhuma então o Vaticano sabe sabe as autoridades mundiais sabe sabe vão revelar o mundo não sabemos isso é uma questão secreta dessas autoridades por isso que eu acredito que muito antes dessas autoridades abrir o bico os E.T.s vão se mostrar em massa eles vão fazer uma aparição coletiva nesse planeta passando por cima de todos esses caras porque a data limite já passou pegamos uma pandemia em 2020 do cacete os próximos passos é os E.T.s passarem por cima de todas essas autoridades que estão aí e se mostrar para o planeta aí essas autoridades é que vão resolver o que vão fazer depois mas que é inevitável que a humanidade entre em contato e que saiba da presença real dessas forças aqui isso é inevitável se não qual é o motivo deles me contratarem não tem motivo nenhum deles contratarem a mim também qual o problema vou fazer o que o que eu vou fazer nesse mundo entendeu então nós estamos preparando vocês nós estamos preparando aqui no Brasil porque eu não tenho influência no exterior nenhuma a minha influência é no máximo aqui estado de São Paulo algumas pessoas por exemplo que gostam do assunto mas lá Estados Unidos Europa Chile Japão ninguém sabe que eu existo acidente geral aqui tem pergunta Ju o louco o povo bom deixa eu fazer uma pergunta para vocês essa pergunta não é tão difícil de ser respondida não o que que uma inteligência extraterrestre mandaria para o Papa o que tem dentro do pacote segundo George Adams que ele recebeu esse pacote fechado ele não abriu esse pacote e entregou direto para o Papa tá difícil hein menino né professor por que os ETs escolheram o George Adams para ser contatado I don't know o George Adams que era um cara que não acreditava em vida após a morte ele não acreditava em nada ele não sabia nada dessas coisas ele era um esotérico tal místico tal tava aprendendo tem outro contatado americano que é um outro né que é um outro indivíduo que foi laranja também dos ETs que tinha muitos contatos tá tem vídeos dele na internet aí esse é uma Van Patten tá se não me engano o George Adams que tem uma história vasta vocês podem pesquisar na internet sobre o Adams a relação dele com o governo americano tá agora por que né aquela velha história não tem tu vai tu mesmo né quem tava preparando aquela época pra pôr um contato pra levar mensagem né eles não os ETs não podiam pegar dar contato com um cientista e fazer o cientista ser o porta-voz dele porque daí a intervenção era total o cara não podia pegar o Hubble por que que não fazia um contato com o Hubble e melava e melava tudo no meio do campo aí esses astornos todos derrubavam esse observatório aí avalia esse observatório os ETs quebravam o elo científico da ciência planetária nossa que se ele dá um contato pro Hubble sabia né quais as perguntas que o Hubble ia fazer pro ET todas as pesquisas que eles estavam fazendo todas as dúvidas que eles tinham que eles perguntavam pro ET aí quebra a nossa linha de pesquisa de evolução é uma intervenção aí é uma intervenção ET e o planeta não tava pronto naquela época pra essa intervenção ainda nós tínhamos muito que andar muito que rodar com nossas próprias pernas né então na época era muito complicado porque não tinha gente preparada todas as pessoas contatadas por exemplo no meu caso quando eu fui o contatado com quem eu podia conversar tinha ninguém já tinha contato pra poder me orientar né me ensinar como é que é de jeito nenhum entendeu nós somos os primeiros nós passamos né comemos o pão com o diabo amassu né tivemos que manter todo o equilíbrio mental psicológico emocional diante de uma experiência desse porte e ainda ser útil à sociedade porque não adianta um contatado debilóide mental adianta não serve pra porra nenhuma né pra sociedade contatado ele tem que ser um cara harmonizado equilibrado ele tem que ser um cara calmo tranquilo se ele vai executar uma missão para os ETs ele tem que ser um cara centrado né não tem que ter o ego do tamanho de um boi também tem que ser uma pessoa centrada equilibrada e saber o papel importante da sua missão e do seu trabalho diante dessa humanidade dessa civilização né junto com os ETs né então estou fazendo a pergunta estou esperando a resposta de vocês o que que tinha dentro do pacote que os ETs entregaram para o Papa e por que que o Papa falou assim há anos que eu estou esperando isso então o que que o Papa estava esperando o que os ETs tinham prometido para ele no primeiro contato e chegou através da mão do George Adams era a velha pergunta né se os ETs quisessem presta bem atenção se eles quisessem eles materializavam no corte do Papa levá-lo um gero o que que eles não fizeram isso tiveram que mandar através do Adam eu sei como os ETs operam eu sei como os ETs operam os ETs podem entrar e materializar em qualquer lugar qualquer lugar mas isso seria um choque tão grande para a religiosidade do Vaticano tá iria quebrar todos os protocolos do Vaticano se os ETs materializam lá dentro porque vão pensar que é Jesus Virgem Maria Santa não sei o que mas jamais é T eles vão entrar em colapso existencial imagina se parece o Graizinho materializado vai dar um presente para o Papa quem? porque foi prometido para ele no primeiro contato dois anos antes o Papa teve um contato não fazia para você que o Papa teve um contato na casa dele? então na casa do Papa os ETs foram batendo um papo com ele de uma hora eles ficaram uma hora conversando com o Papa só não tomou café nem chá porque físico com o Papa físico a nave desceu e o Papa foi lá no quintal e tocou as ideias com ele no jardim da casa dele essa é a história real que conta que o Papa teve esse contato então nesse contato os ETs prometeram muita coisa que eles iam ajudar a terra que eles iam ajudar a humanidade que eles estavam ali para proteger o planeta terra desse holocausto nuclear e que o Papa teria que ser uma autoridade assim eficiente e contundente para interpelar as nações para provocar o diálogo e a paz e não permitir que armas nucleares sejam ativadas e que mais tarde eles entrariam em contato com o Papa e enviariam um presente muito especial para o Vaticano e para o Papa diretamente dos extraterrestres porque quer queira que não entre aspas o Papa representa uma autoridade espiritual para o ocidente não é o jeito que a gente gostaria que fosse mas é a única não tem outra vocês estão me entendendo? então os ETs falam não tem tu vai tu mesmo pelo menos você é uma autoridade você pode interpelar você pode provocar uma reunião você pode chamar essas pessoas para uma reunião você tem autoridade para isso professor George Adams que chegou a divulgar o que ele aprendeu na viagem que fez com os ETs claro leia o livro dele o livro dele chama Inside of the Speech dentro do disco voador se você procurar em sebo no Brasil você vai achar ele foi publicado em português no Brasil esse livro dele ele teve outros livros que ele escreveu também não foi só um mas acha esse livro eu cheguei ali eu já li esse livro eu tive esse livro em minhas mãos mas a minha biblioteca os livros mais somem do que não voltam mais sabe que a biblioteca todo mundo pega seu livro e depois não devolve mais quantos e quantos livros não aconteceu isso comigo já eu tinha todos os livros antigos do General Chor não tem nenhum é que agora uma editora republicou os livros do General então é bom comprar ter guardadinho para vocês estudarem que é o material de primeira né então alguém já falou aí o que que tinha no pacote do Papa vocês não desconfiam? né nem o Adamski sabia o que tinha no pacote o Adamski ele era ele era uma figura que não sabia muito as coisas ele fazia as coisas né cumpria as ordens do trabalho dele mas ele não estava muito por dentro não do que os ETs faziam né por que? se não por que que né deixa eu ver cadê? é ah lá esse respondeu certo né então veja bem os ETs queriam de alguma forma manter contato com o Vaticano com a autoridade do Vaticano tá e aquele material eles sabiam que o Papa ia morrer eles não foram intervir na morte do Papa certo que é uma morte natural e tudo mais não é nenhum remédio mágico para o Papa ser curado não mas o material para que a Igreja pudesse entender que a presença extraterrestre era inevitável a Igreja tinha que entender tinha que compreender como autoridade religiosa né inclusive né anos depois o próprio o Vaticano o Vaticano investiu muito dinheiro na construção de um observatório astronômico então o Vaticano tem um observatório astronômico especial dele do Vaticano tá financiado pelo Vaticano e o diretor desse observatório né do Vaticano fez várias declarações né sobre a realidade da vida extraterrestre tá e que mais cedo ou mais tarde este contato seria inevitável né então a Igreja eu acho que de instituição religiosa que nós temos no mundo a mais preparada para um contato em massa vai ser a Igreja Católica tá a Igreja Católica tem material tem condições de quando esse fato acontecer ela abrir os seus arquivos e mostrar que sabe de muita coisa e que está pronta para fazer uma ponte entre os ETs e a humanidade tá muito bem então é óbvio que ele recebeu um comunicador um equipamento que eles pudessem entrar em contato com os ETs a hora que bem entendesse tá e provavelmente provavelmente todas as autoridades desse planeta né recebeu um equipamento semelhante tá então os Estados Unidos né na forma muito secreta ele tem um comunicador eles podem falar com os ETs certo mas só isso e eu garanto pra vocês que os ETs só falam de ultimato os ETs não ficam ensinando nada além do não toca nenhuma palavra além de ensinar filosofia pra esses caras os ETs só ensinam filosofia pra esses caras olha vocês tem que ser assim vocês tem que entender né nós somos a federação tudo isso tá sendo preparado vocês vão ter uma sabe que a maior surpresa que vocês vão ter que a hora que o fato acontecer esse conhecimento dessas autoridades secretas vira à tona que eles tem esse conhecimento da década de 50 mas não tem o conhecimento esotérico dos ETs eles tem conhecimento da presença mas toda essa questão oculta esotérica dos ETs não porque se o governo tivesse um contato direto com os ETs a NASA não existiria tá a NASA seria inútil totalmente inútil né nós estaríamos andando de disco voador não estaria andando de foguete desse porte algum outro papa teve contato com os ETs que nós saibamos não no entanto no entanto é o seguinte se esse material está todos os papas subsequentes utilizaram já esse equipamento para dialogar com os ETs ou pelo menos né tem uma prova de que os ETs são uma realidade e ele está aqui ao nosso lado sabe o que chocaria mais o papa que chocaria todo o poder religioso é os ETs afirmarem que invisivelmente eles estão os ETs tem uma tecnologia isso o papa sabe o governo americano sabe os ETs tem uma tecnologia de espionagem que vocês não imaginam qualquer passo que o ser humano dá ele sabe é como se cada um fosse chipado e os ETs seguem todo mundo aonde for leem os pensamentos aonde for e sabem tudo o que se passa nesse planeta nada pode ser escondido dos ETs e isso injuriou demais as autoridades mundiais a capacidade operacional que os ETs tem de saber tudo tudo o que acontece até nas mais secretas reuniões realizadas pelos alto comandos de todos os países é isso que deixou todo mundo chocado os governos morrem de medo dos ETs eles morrem de medo dos ETs não tem mais perguntas que coisa então até onde nós saibamos é por isso que você contata toda uma elite de cientistas ninguém leva a sério a história de disco voador ninguém leva a sério a existência dos extraterrestres aqui entre nós né eu me lembro que quando eu conversei com o meu professor da Unicamp que na época era o Cesar Lattes eu perguntei para ele professor o senhor acredita em discos voadores extraterrestres aqui entre nós ele parou e falou assim olha eu eu até acredito sabe até que essa possibilidade né se não se o não universo seria um grande desperdício de material é muita coisa para nada lá em cima né ele só falou assim a única coisa que eu sinto uma falta ele falou né é de um artigo publicado numa revista científica séria ou seja ele nunca leu nenhuma matéria sobre extraterrestre numa Physic Today numa Nalind Art Physics né num Astrophysical Journal que são revistas científicas específicas do meio científico tá então ele falou isso então eu não sei se o fato fosse um fato contundente todas as revistas científicas estariam trabalhando e estudando e pesquisando isso aí então isso é que faz com que a gente sabe que uma parte muito secreta muito secreta dos governos e muito e raros cientistas tiveram acesso a esse material no caso o próprio né você não viu no projeto Blue Book que eles contam né que eles chamaram o Heineck para ser um consultor científico mas em nenhum momento eles tiveram papo direto com os ETs nunca 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 você está entendendo então tudo que tudo isso que existe que vocês ouvem falar e ah tem ET capturado e rosa tá lá secreto os ETs ficam macunados com o governo americano né os Greys ficam macunados fizeram um acordo enquanto eles podem abduzir pessoas eles ficam transferindo tecnologia para o governo americano tudo bobagem cara pode esquecer é uma grande bobagem se isso fosse verdade a NASA já tinha ido a falência faz tempo tá se você tem um ET na sua frente você pode conversar com ele tem toda uma tecnologia você vai ficar gastando dinheiro com a NASA pra quê tá investindo nesse foguete de merda pra quê não tem sentido não tem sentido então eu conheço muitos cientistas da NASA conheço pessoalmente são pessoas muito inteligentes mas mas extremamente limitado nessa visão do extraterrestre professor os presidentes João ah lá os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia possuem esse comunicador a tecnologia dele nos ajudou em alguma evolução não é o que eu estou falando pra vocês a única informação que esses comunicadores tocam é nós estamos aqui e te observando é tudo conselho os ET só dão conselho de organizacional não nenhuma resposta tecnológica nenhuma né influência científica e tecnológica então quando os ET entrarem em contato em massa as autoridades vão ter que vir à tona elas vão ter que falar a verdade elas vão ter que falar nós já estamos estudando esse problema há muito tempo mas durante todo esse tempo era de forma secreta nós sabemos muito sobre eles e isso e vai haver uma divulgação vai haver uma abertura né vai ser usado tá esse comunicador é usado constantemente eu fico perguntando eu não preciso desse comunicador tá esse comunicador pra mim é uma piada tá você está entendendo só esses humanos materialistas precisam de um comunicador eu não preciso de um comunicador desse porte né o meu comunicador está instalado aqui dentro o meu comunicador foi instalado dentro da minha cabeça é muito mais avançado do que a gente possa imaginar né esse é o ponto chave da questão né então eu né o nível de diálogo né que essas pessoas tem com as autoridades foi com o único intuito o único intuito mesmo gente o planeta corria muito perigo os ETs não sabiam o que fazia então eles foram além até né da sua intervenção vem aqui filho vem eles foram muito além da lei de intervenção eles não podiam intervir porque estava sob a lei do karma né então mesmo essas pessoas que receberam o contato direto os ETs não podiam influenciar a sua vida na terra a sua jornada evolutiva na terra porque eles tinham um objetivo central com essas autoridades era impedir que eles usassem tecnologia nuclear para a guerra porque isso seria o fim de nossa civilização e bilhões de almas não só presta atenção isso é muito importante vocês entendam bilhões de almas que não tem culpa no cartório e bilhões de seres dévicos animais seriam destruídos nessa empreitada humana aqui na terra ok então pessoal não tem mais nenhuma dúvida nenhuma pergunta que alguém queira fazer ok então então vamos encerrar por aqui agradecendo a todos vocês a presença junto de aparecer uma pergunta vamos lá consigo essa aparição dos ETs será que ela vai ser telepática ou ao vivo não não a aparição dos ETs eu vou dar uma palestra especial para vocês sobre esse contato em massa a nave vai aparecer fisicamente por um planeta inteiro só que vai ser uma nave vai ser uma nave que nenhum ser humano nenhum cientista da terra jamais pôde imaginar a existência de um objeto desse vai ser uma nave bem grande muito grande muito grande porque nós vamos estar entrando em contato a primeira coisa importante que vocês têm que entender que a humanidade terra ela não está sobre observação de uma raça extraterrestre específica é a federação galáctica que monitora o planeta terra é a federação galáctica que faz parte do comando a estar que dirige o planeta terra em todas as suas dimensões então a grande revelação vai acordar a humanidade vai ser a maior de todos os eventos já acontecidos nesse planeta vai superar a vinda de Buda a vinda de Cristo na vinda de Jesus vai superar todos esses arquétipos do passado tá professor hoje em dia existem laranjas mantendo contato com as autorizadas não não tem mais não é necessário né depois do comunicador pra que que tem laranja não precisa o lance laranja são pessoas simples humildes confundam não dá pra ficar confiando muito nessas pessoas os ETs não confiam muito na gente em médiums pra fazer o serviço sempre o ser humano pisa na bola né então os ETs sabem que quando eles querem fazer alguma coisa eles fazem eles mesmos sem depender de nós né nesse caso eles dependiam de alguns preparavam tal 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 sabe ok muito bem então é isso pessoal muita luz a todos muita paz agradeço muito a presença de vocês e amanhã a gente continua amanhã a gente vai falar dos russos né Ju então amanhã começa o seminário sobre os russos e os extraterrestres alright então namastê a todos